Papai, eu vou ficar gorda igual a mamãe? Após ouvir essas duras palavras saindo da boca da nossa filha Sofia de 11 anos, minha esposa desabou no sofá com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Tínhamos tentado de tudo, exercícios em jejum, corridas, academias, dietas que só tinham aveia, frango e salada, cortamos carboidratos depois das 18, eliminamos o açúcar e a gordura e tomamos água com limão após acordar, nada adiantou. O peso na balança nunca diminuía. Ela ficou com o coração partido. Sua vida era governada por uma barriga mole e saliente. O pior de tudo foi quando ela olhou para mim e disse eu gostaria de desaparecer, mas isso me deixou completamente impotente. Minha esposa sofreu todos esses anos e pelo quê? Por nada? Esse foi o momento mais doloroso do nosso casamento. Mas, ó, eu sou grato por isso, porque esse momento, o humilhante das nossas vidas, nos levou a conhecer o Dr. John, que nos revelou um ritual matinal de três minutos mantido em segredo por uma tribo no Vietnã ou um grupo de pessoas que não faz ideia do que significa obesidade. Esse segredo é tão poderoso que em poucas semanas fez Jéssica Rodrigues, uma paulista de 44 anos, mãe de duas lindas meninas, dissolver do nada 23 quilos de gordura do seu bumbum, dos seus quadris, dos braços e do rosto. E saiu disso pra isso. Sua família e seus amigos ficaram admirados com seu corpo tonificado e pernas sem celulites e imploravam pra saber qual era o seu segredo. Vale, Carol, a minha opinião é igual a do Vicente. É uma empresa que vive de ciclos. Então, assim, agora ela pegou o ciclo do minério em alta. E aí ela vem pagando bons dividendos, está lucrando pra caramba. O que não quer dizer que ano que vem vai se repetir. Então, a pessoa que investe hoje na Vale, ela tem que entender que é uma comode. E ela vive o quê? De ciclos. Ciclos de alta, ciclos de baixa. Diferente de uma elétrica, por exemplo, que ela é mais perene, mais previsível. Então, boas elétricas vão continuar subindo o seu lucro, vão continuar pagando até mais dividendos. Agora, eu queria falar contigo, o Vicente... Ficou com a Vale na cabeça. Eu queria falar contigo, Vicente, sobre a questão da Petrobras. Por quê? Hoje, ela está no foco. Ela está no foco das notícias. A gente tem aí uma questão de que a gasolina está muito cara, o governo está tentando segurar todo o custo, o preço. Ao mesmo tempo, os indicadores de Petro mostram que a empresa está barata. e vem pagando muitos dividendos. Só que a grande pergunta é, com toda essa pressão do governo em cima da Petrobras, vale a pena investir em Petrobras? Boa pergunta. Eu me pergunto isso. Eu me pergunto isso toda hora. A empresa está barata, está pagando muito dividendo. Mas e agora? Ela está realmente muito barata. Ela está com um dividendo colossal. Ela deve pagar, pela política de dividendos dela, deve continuar pagando essa faixa de... Mesmo que o petróleo caia um pouco, na faixa de 20% nos próximos anos, enquanto durar esse ciclo de alta do petróleo, aquela coisa. De repente, quem comprar agora pode pagar a ação em dois, três anos. Só com os dividendos, ela está com o preço médio pessoal da pessoa estar zerado já. Mas tem esse risco político que é muito grande. Porém, conversando com alguns analistas e até o pessoal da Petrobras, a gente entende que a empresa tem uma certa blindagem em relação à interferência pública. Hoje, ela é uma empresa estatal, mas é de capital misto. Então, você tem sócios privados lá dentro. E ela tem uma governança, um sistema de governança, já que impede que algumas... Não adianta trocar o presidente da empresa, como foi feito algumas vezes. Ah, vou trocar o presidente porque isso vai gerar... Agora, esse cara vai abaixar o preço da gasolina. Aí, troca o presidente. Não vai trocar. Ele vai entrar lá dentro, fala assim, tem uma porta aqui, tem uma barreira. Ele vai bater na portinha da galera que faz o preço. Você não pode entrar aqui, não. Então, assim, tem uma governança na empresa, tem uma estrutura de governança de conselhos, gestores, de conselhos de administração, de sócios, que blinda essa política de preços da empresa. Pessoal, não estou aqui defendendo o preço da gasolina de forma nenhuma. Ela tem uma paridade de preço internacional e segue essa paridade. Isso está dentro da governança dela, está dentro do estatuto, dentro do estudo. Então, para mudar isso, dá para mudar? Dá para mudar, mas aí vai ter que ser uma interferência muito forte na empresa. Isso pode gerar um sentimento de... um sentimento de... interferência estatal mesmo, estatização da empresa. Isso pode ser muito pior para o Brasil, muito pior para o Brasil do que qualquer tipo de benefício. A pessoa pensa assim, ah, tudo bem. na Venezuela, o preço da gasolina é 10 centavos. Mas vai na Venezuela. A empresa Petrolífera está quebrada, né? Está quebrada, mas o que adianta? Então, assim... Os investidores estrangeiros acabam saindo em fuga, né, Vicente? Exato. Agora, o Flávio Bolsonaro esteve aqui com a gente e ele comentou o seguinte, Vicente, que o problema da Petrobras hoje na visão do governo é que ele trabalha com uma margem de lucro maior do que até os concorrentes internacionais que lá fora essas empresas diminuíram um pouco a margem para ajudar a população e que ele acha que a Petrobras deveria ter um trabalho social de ajudar a população nesse momento. E que o grande problema que a Petrobras não está enxergando e que poderia ser um risco muito grande para as ações é a questão da greve dos caminhoneiros. Os caminhoneiros estão se reunindo e ameaçando colocar os caminhões na porta de todas as saídas ali da Petrobras, não deixando que a Petrobras consiga tirar os caminhões de combustíveis e abastecer os postos de gasolina ou seja, parar completamente o Brasil. Isso aí poderia fazer as ações despencar, creio eu. Exatamente. É um cenário possível, é uma visão de um cenário que pode acontecer. A Petrobras hoje é uma empresa estatal, mas de capital misto e praticamente privada. Ela praticamente é uma empresa privada. então ela tem o poder de definir o preço. E segundo esse cálculo que foi feito da paridade do preço internacional, ela determina o seu preço com base nisso. Pode ser feito poder-se ir fazer uma política de acomodação ou de tentar fazer uma média de preço, mas o preço do petróleo está uma loucura, só está em ascendência no mercado internacional. Então, novamente, eu acho que essa questão é uma questão muito delicada. Acho que você tem esse risco de comoção social que teve lá atrás. Teve uma greve dos caminhões de 2018, inclusive foi um momento interessante para comprar ações. eu falo que crise... Mas que paralisa o Brasil, porque eles paralisam o Brasil. Exatamente, mas assim, lógico, a crise é horrível, mas o pânico na Bolsa sempre é interessante para o investidor. Você tem esse risco de comoção social e de uma greve, pode ser, toda vez que aumenta o combustível, você vê notícias sobre a possibilidade de greve e esse risco, esse cenário está no nosso radar. A gente coloca isso no nosso radar. Mas, pela situação hoje, a Petrobras, pelo preço atual, é uma empresa que está barata. A gente não tem como prever o futuro. Então, o que eu falo assim, o analista, o economista, as profissões mais xingadas do mundo são o meteorologista e o economista. Agora, eu descobri uma outra, que é o analista de ações. Porque é difícil você acertar o ponto ali sempre. É lógico. E a pessoa quer que você acerte. É engraçado isso. Quando você fala, a gente comenta sobre uma ação para a pessoa estudar, é para estudar. Por quê? Vai estudar a empresa. Porque se essa ação cair, meu amigo, vão te xingar, vão falar que você é o culpado, vão falar, agora, se você acerta, ninguém também vai te pagar o dividendos, entendeu? Você, você recomenda o estudo.